Esse youtuber aqui, muito conhecido, já tem 2 milhões e 800 mil seguidores na internet, no canal dele no YouTube, Gabriel Vinícius Wolf, de 23 anos. Ele é aqui de Londrina, e ele começou a fazer uma série de vídeos, olha isso, ele mora num prédio ali na Sousa Naves, região nobre de Londrina, e ele cutuca o telhado, bem em frente do Igapô ele mora, ele mora muito bem. E ele vai cutucando o telhado para incomodar os vizinhos, alguns são idosos, ele usa bolas de basquete, isso às duas da manhã. Tem gente com mais de 90 anos, eles reclamaram no prédio, ele usa buzina, e como não deu jeito, eles acabaram entrando na justiça, ele foi condenado por perturbação de sossego. Eu quero que você me diga o que é que pensa disso, 99121-0893. Antes, vamos ver a reportagem, Guilherme Batista, enche a tela. Nas imagens, o rapaz de 23 anos aparece reclamando por não poder gravar vídeos durante a madrugada. O problema, segundo ele, seriam as reclamações dos vizinhos do apartamento de cima. Gabriel Vinícius Wolff, dono de um canal com quase 3 milhões de seguidores no YouTube, resolve então se vingar. Então pessoal, agora a gente vai provocar também. Vamos provocar. Esse povo desse meu prédio é muito chato, pessoal, muito chato. Depois de mostrar o horário, duas da madrugada, o jovem segue para a lavanderia, onde pega uma vassoura para bater no teto com a intenção de incomodar os vizinhos. Não satisfeito, o youtuber usa um cone de trânsito e até uma bola de basquete para continuar com os ataques. Quatro, cinco, seis... Nesta outra gravação, o jovem vai até a porta do apartamento de cima, onde usa uma buzina para incomodar ainda mais. O alvo são três idosos, um casal de 67 anos e a mãe da mulher de 90 anos de idade. Eu queria ver a cara dela, na hora que a Bruco, a ver o cone lá, eu falei, nossa, ia ser tão linda, ia ser tão linda, nossa. Nossa, aí não dá para me colocar a imagem dela aqui no canal, porque se não, se já um dia ela vê, ela pode me processar e tudo mais, né. Mas beleza, beleza, deixamos um cone, demos uma buzinada, que eu vou até dar uma auto-buzinada. Eu vou até dar uma auto-buzinada, vamos lá. As imagens repercutiram rapidamente entre os moradores aqui do prédio onde o youtuber e os idosos vivem, num bairro da área nobre da cidade de Londrina. Foi feito então um cruzamento dos dias e horários de quando os idosos eram constrangidos com as datas das publicações dos vídeos. A partir de então, fez-se a descoberta de que o rapaz utilizava o ataque contra os vizinhos para gerar conteúdo para o canal dele na internet. Nos vídeos feitos especialmente para os seguidores, o youtuber também pede sugestões, ideias de como ele poderia continuar com os constrangimentos. Quem tiver alguma ideia para zoar ela, deixe aí nos comentários que eu leio todos quando eu chegar, beleza? Gabriel foi alvo de uma ação por injúria e difamação e acabou condenado pela justiça de Londrina a um ano e nove meses de reclusão mais o pagamento de multa. A pena, no entanto, foi revertida a prestação de serviços comunitários. A nossa equipe procurou a defesa do jovem, mas o advogado preferiu não se manifestar. Os três idosos que foram alvo do rapaz também não quiseram gravar entrevista.